Clínica de Fisioterapia da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campos Avançados de Governador Valadares, está com vagas disponíveis para o atendimento gratuito de pessoas com doenças cardíacas e pulmonares. O público-alvo são adultos e crianças que apresentam um quadro pós-operatório ou com problemas de respiração. Pode ser para reabilitação, condicionamento físico, pós-cirúrgico, entre uma variedade de tratamentos desenvolvidos para trazer de volta a capacidade física e motora do paciente de qualquer idade. Para alguns, a eficácia da fisioterapia significa possibilidade de vida, como para o Sr. Rinaldo. Emocionado, o comerciante conta que, em razão de uma insuficiência cardíaca, chegou a iniciar o processo de entrada em fila de transplante de coração, além de ficar limitado de fazer coisas simples do dia a dia. Quando eu comecei, eu comecei na bicicleta. Aí eu evoluí para a esteira e agora, basicamente, já estou correndo normal. Muito difícil, mas foi bom. Tem que passar, né? Ah, porque você depende de... Não pode fazer nada, né? Você não pode tomar um banho direito. O tratamento do Rinaldo é feito desde 2021 na Clínica Escola da UFJF, a Universidade Federal de Juiz de Fora, polo de Governador Valadares. Tudo gratuito. O atendimento é feito pelos alunos do último ano de fisioterapia e acompanhado pelos professores. A dona Núbia tem uma doença grave nos pulmões, que provoca muita falta de ar e cansaço. O tratamento da dona de casa é feito na clínica duas vezes por semana e é compromisso inadiável da dona de casa. Eu tenho bronquiectasia desde 2011, mas assim, agora que eu descobri a artrite reumatóide que foi que provocou, e assim, eu vi na internet o que eu ia fazer, a fisioterapia, eu fiz a inscrição, vim para cá em março. Aí assim, o acolhimento é ótimo. Não dá vontade de você ficar aqui conversando com as meninas, com a Daniela, que é ótimo também. Mas assim, o tratamento já me ajudou muito. Aprender a respirar, aprender assim, né, a caminhar. Aí assim, tem o meu limite. Se eu correr igual aquele ali, pode me levar para o hospital. E há vagas para quem precisa de atendimento. A professora explica que o foco são pessoas da comunidade e não precisa de prescrição médica. Aqui a gente recebe todas as pessoas que têm alguma condição de saúde relacionada a pulmão e coração. Então, aquelas pessoas que têm doenças cardiovasculares ou doenças pulmonares, né, que acabam acometendo aqueles sintomas de falta de ar, cansaço, fadiga, para executar algumas atividades, né, cotidianas do dia a dia, ou atividade física, são recomendadas aqui para realizar a fisioterapia cardiorrespiratória. Os tratamentos são todos gratuitos e contemplam as áreas mais variadas da fisioterapia. Neurologia, ortopedia, cardiorrespiratório, saúde da mulher e também a pediatria, que funciona aqui, ó, nesse espaço super colorido, lúdico, para sempre atrair os olhares e a atenção dos pequenininhos. Ele tem artrite séptica, aí ele ficou na UTI 31 dias. Aí, quando ele saiu da UTI, foi indicado que ele fizesse fisioterapia para ele não ficar com sequelas no ombro esquerdo devido à lesão. Aí ele vem, ele faz fisioterapia desde quando ele tinha 40 dias. Ele veio com 40 dias e faz até hoje. E como é que é a vida dele depois dessa fisioterapia? Aí é bom, melhorou muito, porque incentiva ele a fazer as coisas, ele melhora o desenvolvimento dele, ele é uma criança ativa, ele não tem atraso nenhum no desenvolvimento dele, ele faz tudo que é previsto para a idade dele, aí agora ele está aprendendo a engatinhar. E para quem viu a vida mudar e teve mais uma chance, como o Gilson, fica a esperança de dias melhores. Graças a Deus, estou bem, não tenho aquele cansaço igual eu tinha. Então, estou fazendo fisioterapia, melhorando cada dia mais. E os planos para o futuro agora, quais são? Só cuidar da saúde mesmo agora. Só cuidar da saúde para prolongar mais a vida, né? A vida é preciosa. É isso aí, ótimo.